Sabia que ao adquirir uma maquininha de cartão Tom você pode ter direito a 4 promoções? Promoção número 1, ao adquirir sua maquininha através do link que está na descrição desse vídeo ou fixado nos comentários, você ganha um mega desconto em todas as maquininhas do Tom. Promoção número 2, em sua primeira maquininha, se você movimentar 15 mil nos primeiros 30 dias, a partir do momento que você recebeu a maquininha, você recebe o valor pago na maquininha de volta. Promoção número 3, se você adquiriu a maquininha do Tom no plano Tom Brother, você terá taxa de 0% no crédito à vista e no débito e 8,99% no parcelado em 12 vezes, nos primeiros 30 dias ou até você vender 5 mil na maquininha, o que ia acontecer primeiro. E por fim, promoção número 4, ao adquirir uma maquininha do Tom, você ganha 10 bilhetons para concorrer a 1 milhão de reais e a cada 300 reais em vendas feitas através do QR Code via Pix na maquininha ou através do Taptom, você ganha mais um bilhetom. Mas corre que essas promoções são por tempo ilimitado.